Oi, gente! Vamos começar cadastrando sua loja no parceiro Magalu? Bom, o primeiro passo é criar seu usuário no Magalu. Pra isso, toque em Criar Conta e cadastre seus dados como nome e sobrenome, e-mail, telefone e uma senha. Em seguida, toque em Continuar. Na próxima tela, coloque seu CNPJ, que logo vai aparecer os dados da sua empresa. Daí, é só continuar e digitar o telefone da sua empresa e um e-mail comercial. E, novamente, toque em Continuar. Prontinho! Parabéns! Agora você já está cadastrado. No próximo vídeo, eu te explico como vender online.